Quando em cautiver o anunciava esse ano, os seus sacerdotes platinavam de aflição. Foi comum morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste-se adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e ele te ouvirá, o inimigo te libertará. A Babilônia não é teu lugar. A Babilônia não é teu lugar. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar.